Ué, agora então a gente tá de volta ao Flemys 1, é isso. Flemys 2, carão, mas a pessoa. Ah é, agora a gente tá de volta ao Flemys 2. Entende, Coldstream. Ah, eu já joguei com esse Cold. E a porra do meu celular está quitando, mas tá buceta. Esse mapa então volta a ser o mapa de Last of Us 2 e é o último mapa do qual a gente vai fazer, porque a gente já fez todos os outros. Simplesmente isso. E começa a ter o load eterno, né? Puta que pariu, né? O load é sempre eterno e hoje é o do B1, do Last of Us é o melhor. A gente vai fazer todos os mapas de novo? De novo, tem que fazer tudo de novo, pra ter um Ativement aí. Ah, é menos de novo, cala a boca. Quem gosta da série Last of Us pode sugerir aí nos comentários mapas diferentes pro pessoal fazer. Mas tem? Tem custom? Tem? Tem. Aquele Left 4 Dead 2 beta que eu tinha lá, por que que ele é tão grande? Porque tem um monte de mapa custom lá dentro. Será? Claro. Eu acredito mesmo que você saiba que o colono é colono. É, exato. Aquilo é só uma beta, cara. Mas esse mapa tem, esse mapa não, esse jogo tem bastante coisa no workshop, tem arma customizada, um monte de coisa. Esse mapa aqui é o mapa customizado, inclusive. Tá zoando? Por que que a gente não pega o mapa no workshop então? Ah, porque eu nunca fiz, eu não sei exatamente como é que funciona. Eu acho... Ó, tá mostrando o caminho que a gente tem que fazer, ó. Eu acho que eu já vi um vídeo desse mapa, mas eu nunca joguei ele exatamente. Tu jogou a raia, a gente jogou a raia, a gente jogou a raia, a gente jogou a raia sobre o mapa. Lá em 2010, gente. Tamo bem, bem. A gente jogou lá em 2010, gente. Ué, 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 ué. Não tem arma primária não. Ah, não, calma aí. Tem uma arma aqui, hoje eu tô fudido, carregar a colono de F4-7. Ah, cala a boca, eu vou jogar pra caralho. Tenho jogado pra caralho. Vai jogar, tenho jogado sim. Não, eu vejo de um título de GTA, então eu tenho jogado várias coisas pra caralho. Caramba, fora ele acreditar. Você já tá lá na puta que pariu. Não, relaxa que o colono vai ser o primeiro a cair. Não, não, não. O colono é o primeiro a cair. Vai ser pego pela Witcher ali na frente. Daqui a pouco ele tomou uma esmolcada lá e começa a gritar. Com a boca. E você me deixa na mão arrombada, igual o que eu fiz lá na... Nós temos que ir junto, pessoal. Vamos lá na frente, né, né, F4-7. Tem que ter uma prejunção, gente. Entendeu? Eu sou assim junto, não é? Você já tá rindo aí, cara. Ah, não vem com piada, Jeff. Certeza que ele já tá pensando... Quando ele começa com essa risada... É, é, é. É porque ele já pensou uma piada, velho. Essas piadas do nível de FD, velho. Sempre. Como é que a gente sobe aqui? Como é que a gente sobe aqui? Acho que não é por aí, não. Aqui, é pra cá, é pra cá. Eu vou atrás da minha casa, cara. É pra cá, é pra cá. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jockey, ah, não, não. Coiso. Caio, o Thiago tá arregaçando teu cu aí, maluco. Galera, seguinte, ó. Quando eu vou falar pra ele dizer assim, Ai, meu Deus, é porque eu preciso de ajuda, tá? Ai, meu Deus, é porque deu. Nossa, deixa eu passear no bosque aqui. Cara, não, você não vai me deixar morrer, velho. Ó, o Thiago tá roubado a fudida lá, ó. Caralho, não vai me deixar morrer, velho. O pessoal tá indo te salvar aí, porra. Caralho, mata logo. Eu caí, eu caí, eu caí lá embaixo. Eu caí lá embaixo. Meu Deus, valeu teu cu. Meu cu salvou, o Thiago tá roubado. Caralho, eu preciso ir lá ontem. Calma aí. Ah, é na frente. Vai sem a junção. Nós não vamos subir na casa. Tá descobrindo caminho, seu merda. Sobe na casa. Aqui, aqui, que não é, não é, que não é. Aqui na ponte. Tem coisa na casa aqui, pessoal. Essa casa deve ter coisa pra pegar. Vou voltar então aí. Tem alguma coisa aí. Tem nada, colono, porra. Tem nada, tem um rádio. Tem nada. Aciona o rádio, pode ligar o rádio. Aí, colono, olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui que você adora. Nossa, não me lembro. Você vai botar fogo mesmo? Botou fogo mesmo, cara. Você tá roubada, cuzão. Você tá roubada, pegando fogo. O que o Jeff tá fazendo aí? Matando. Pode ir, pode ir, Jeff. Ah, isso, pode ir. Deixa o colono atrás, isso. Pode ir. Onde você tá? Porra. Não só o que tá na frente tem que esperar, como o que tá atrás tem que acompanhar, né, meu child? Ai, meu Deus. Ah, meu child. Tá, tem muito zumbi. Tá, tem muito zumbi aqui. Adrenalina aqui na nossa casa. Ó, aqui tem munição, aqui tem munição. Ah, o Jeff. Ah, o Jeff. Tem muito zumbi esparramado aqui na vida. Me salva. Ih, vai tomando teu cu. Tem munição e uma sniper aqui. Ah, o charger, o charger, o charger. Tô usando o Heal. Tira. Nossa senhora. Onde tá com munição aqui? Tá aqui no chão. Tem que sair daqui, velho. Tem porra nenhuma aqui, Jeff. Tem não, pô. Mano, eu falei que tinha nada, eu só me protegi. Aqui tem munição, hein. Depende de jogar comigo, colono. Eu me defendo. Munição aí dentro. Onde que é a rua ali de bobera? Eu tô atrás da casa, mano. É pra cá, não. Ó, tem uma sniper aqui. Tem uma fura picola. Não é pra ir atrás dessa casa que vocês exploraram aí, não? Tem um guaranadolinho. Não, acho que não. Ó, o Loro Joseph não sabe o caminho. Ninguém sabe. E aqui no catacão. Não. Ah, tá as pilulas aqui. Aqui, ó, as pilulas. Ah, mas é muito drogado, né? Porra, não pode ver Dorgas. Só pode ser ele pra direita. Porra. Nessa porta aqui na nó que a gente desceu, né? Olha, eu tô ouvindo um barulho aí. Tô ouvindo vários barulhos. É por baixo da ponte aqui, gente? Mas não tem caminho. Não vai pra lugar nenhum, Rash. Não tem caminho. Tem um jockey aqui, tem um jockey, cavalgador. Eu falei que tinha barulho. Morreu. Aqui, ó. Não, não. É pra aquele lado, pessoal. É pra esse lado aí. É pra esse lado aí. Será que não tem uma porta dentro daquela casa lá? Pro outro lado? Deixa eu entrar nessa... É, vamos entrar nessa casa. Eu não entrei nessa casa aqui, velho. É aqui, caralho. Aqui, é só pular. Vocês são... Ó, o Smoker! Ó, tem um story lá embaixo. Tem um story, tem um boomer embaixo aí. Olha o quanto de zumbi que tá vindo, maluco. Fudeu. Vai vim tudo em cima de mim, né? Tudo em cima de ti. Avisei do boomer. Se tiver arma de melee, vai de melee. Ai, caralho. Passaram na minha frente aqui. Dá um help aqui, dá um help aqui. Cercadíssimo. Esse é dos caras. Nossa, o load é muito... O speeder. Muito rápido. Falta o Slade F. Ih, recarregamento. Alô? Alô? Nossa, tá aí. Meu José caiu. Meu José caiu, né? Você tá travado no jogo. Tá travado no jogo. E tu tá bem... E tu tá parado no meio da ponte, pão do co. Atrapalhando. Tá em cima do pau. Aí, hein? Voltei, voltei, voltei. Aí. Pão e o meu último. Ih, ó. Achei um negócio aqui. Eu não vou botar a mão aqui sem vocês. Não bota a mão. Espera todo mundo. Você tá roubada. Sou set, fala. Vai cagar. O que sou set tá fazendo? Olha o que ele fez. Porra aqui, porra. Ué. Porra. Mas eu acho que ainda que é baralho. Nossa, entra logo. Entra logo. Muita zumbi atrás. Meu Deus do céu. Aqui não tem nada. Faz. Tem zumbi na frente. Tem zumbi na frente. Tem zumbi na frente. Por que que eu não consigo ir? Vamos, pula. Pula. Me ajuda. Ah, meu Deus. Aqui, esse é o cu travou. Esse é o seu set. Esse é o seu set. O teu cu tá aí tão alto, velho. Tem o cu indo na louça, set. Vambora. Tem Joker, tem tudo. Esquece teu cu. Esquece teu cu. Esquece teu cu. Vambora. Entra, entra, entra. Vambora. Entra, entra. Foda-se. Não, não. Vamos salvar ele. Vamos salvar ele. Vai lá então você. Vai lá então você. Já perdiu a porta, né? Trouxa. Tô com quatro de vida, maluco. Vai lá, só bateu o cu. Deixa eu matei o Peter. Teu cu tá caidinho. Ah, me deixaram morrer, cara. Me deixaram morrer. Porra, eu tava tentando vir, Colona. Na hora de eu tô olhando, eu tô. Mata o Catacã, filho. Mata, pode matar. Deixa ele fora. Eu tô vivíssima aqui dentro, meu amigo. Caralho. Colona, você viu? Eu tentei. Você viu que eu tentei. Eu vi. Eu sou o único que gosta de mim aqui. Tô o único que é salvar teu cu, velho. Isso aí. Aqui, pariu, viu? Aí, eu sou o único que faz um bolonho especial, velho. Isso, Sete. Pensa comigo. Pensa comigo. Porque toda buceta arrombada, projete, protege teu cu. É verdade. Dá um sentido. Claro. Aham. Shotga é essa, velho. Não sei se eu quero essa shotga. Ó, tem uma machete aqui. Eu não nasci. Você tá arrombada, né, cara? É bem arrombada. Pode ser o quê? Bruninha arrombada. Eu nasci, peraí. Tá tranquilo. Alô, Tog, hein? Cadê meu hilly que eu não vi? Ali na mesa. E pega logo antes que eu roube. Tá aqui. É, tá. Não tem mais nada pra pegar aqui. Tá ótimo. Olha, eu vou ter que me hilar. Ah, não vai esperar morrer? Que você ouviu cheio... Tava cheio da dica aí. Mas eu tô com 50, cara. Não, tá. Eu quero marcar, velho. Na moral. Pode abrir. Nossa, tem o sol aqui, velho. Meu Deus, dá medo do sol. Mano, sai logo. Senão vai ficar todo mundo se atirando nessa porta. Sai aí, porra. É? Vamos lá, olha. O sol que tem aqui, mano. Olha o sol, velho. Olha pra lá. Não é só, é a luz no fim do túnel, gente. Ai, o sol. É esperança. Porra, ficou certo, pessoal. Tem arma aqui. Tem AK aqui. Tem AK ali. Escopeta tática. Ih, tem. Tá me dando uma arma muito boa. Deserte. Eu não gosto muito quando ele dá arma muito boa. Você sabe o que acontece, né? Eita, porra. Ih, ih. Agora você tá roubado aqui. Não, não pegaram não. Pegaram não. Ô, Jockey. Jockey, Jockey. Morreu. Tá, vamos, vamos, vamos. Não perde tempo. Ai, caralho. Ah, Spitter, filho da puta. Eu já matei ela. Tá só o... Caralho, perdi muita vida de bobeira. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo não? Vamos, vambora. Eu tô aqui, tô no teu cu. Vambora, vambora, vambora. Vai matando, vai matando. Tô matando. Tá ligado com o especial. Bora, vambora, vambora. Vamos indo. Mata e vai. Ai, meu Deus. Tá barulho, barulho. Tanque, tanque, tanque. Tanque tá vindo de algum lugar, hein? Eu subi aqui. Cadê o tanque? Eita! Uma pedra. Olha o regulho. Não é tanque não, é pedra, filho. Caralho. Eu cheguei. Ó, é pra subir aqui, pessoal. Pra subir aqui. Ah, é um tanque aqui. É um tanque aqui. Tem um tanque vindo. Tem um tanque aqui. Joga fogo nele. Tem tem molotov. Alguém tinha molotov. Ah, eu já era. Taquei, taquei. Caralho, filho da puta. Olha onde ele me tacou. Olha onde ele me tacou. Olha aí, eu também. Caralho. Caralho, jogou o resto. Ele roubou três. Caralho, você não tinha jogado molotov, velho? Eu taquei, mas eu não sei onde pegou. Eu não sei onde pegou. Poceta arrombada. Salvei o primeiro aqui. A hora que você falou que tinha atacado, você não tinha atacado. Tava lá embaixo ainda. Tanto que não tá comigo. Olha aí, ó. Ah, agora morreu não o catacleta. Eu não tava. Tá sangrando aqui. Teu cu tá sangrando. Caralho, perdi muita vida pra descer ali. Pois é. Pulou igual um louco ali. Saca que pariu. Teu cu tá sangrando. Tá chegando aí, Loro Josef. Nossa, Loro Josef, como é que eu vou chavar ele lá? Ah, tá. Eu vou me rilar. Foi um porradaço também, velho. Vocês tomaram o maior porradão. Vocês vão parar muito longe, velho. É bonito, né? É muito engraçado quando isso acontece nesse jogo. Ah, tem munição aqui. Ah, tem um medkit aqui. Se fudeiro. Não, tu não vai pegar. Porque eu acabei de me rilar. Eu também, acabei de me rilar, filho. Ué, cê tá achando o quê? Nossa, muito cuzão, cê acha? Eu passei pelo medkit, fui lá salvar vocês. Pensei assim, não, vou salvar os amiguinhos primeiro. Depois eu pego o medkit. Não, não. Olha como é que ele é cuzão. Eu perdi minha vida pra ele salvar dele, ó. Ele tá mais vida que eu, porque eu com o medkit. Segurando esse molotov aí. Nossa, a morte foi culpa sua. Ah, um jockey, um jockey. Não é jockey não, é só um bicho estranho mesmo. E caralho, vem gatinho andovski ali, é? Gatinho andovski, entendi. Oh, tem um barulho aqui. Pequeninho esse caminhão, é isso? Não, tem que descer aqui, ó. Tem que descer aqui, é. Opa, tô com a música. Continua tentando pular. Oh, é lá pro fogo, pessoal. É lá pro lado do fogo. Caralho, tem munição de trás. Eu fudeu. Eu tô cercado. Tenho certeza que lá pro fogo? Eu acho que tá pro fogo. Ah, agora você acha, né? Tô bostinho. Pra cá, sim. Tem uns crawlers aí, velho. Uns esmigo aí, ó. Eita, caralho. Ih, só pra ele lá, Josef. Por que eu não subo? Essa porra, pois é. Aí, eu subi. Eu não subi. Eu sabia o que era pra fazer aqui, seu lixoso. Por que eu não consigo subir? Aí, Smoker. Nossa, o Smoker pegou alguém de muito longe. Eu. Matei. Como é que sobe aqui? Eu tava verde. Sobe no parapeito. Como é que sobe aqui? Ah, caralho. Qual é o seu problema? Nesse amarelo, velho. Prendi. Aqui, é pra subir aqui, ó. Aí, aí, aí. Ó a Zumbilândia. O que tem aqui dentro aqui? Motosserra? Quem só? Peguei. Ah, vai se fuder. Você não sabe usar, dá pra mim. Ah, vai tomando teu cu, porque é tudo pra ti, cara. Tá muito cuzãozinho hoje. Cala a boca. Ah, olha aí eu passando direto. Aí, é pra atravessar aqui o ônibus, é isso? Peraí o colono. Eu tô aqui com o Loura Josef. Esse não tem nessas ambulâncias aí, os medkits. Ah, peguei um pill. Nossa, tu é o Dorgado, né, velho? Não pode ver Dorga. Me dá essa pill aí, o Hayat, não, pelo menos. Você roubou minha motosserra. Caralho, eu roubei tua motosserra, mas eu ouvi teu cu lá, teu arrombado. Deve ter salvo. Ó, tem uma... Quem é que tem granada tática aí? Ninguém. Vem cá pegar a porra da granada tática que tem aqui, ó. Caralho, você tá com vida. Se precisar eu te dou, porra. Vem aqui, ó. 42 de vida. Não tem como eu te dar o item, eu acho. Só tem como eu te relar, eu acho. Não, me dá pill que eu tô falando. Pessoal, aqui tem item, ninguém me ouve. Ah, bom, obrigado. E ó, e tem munição. Já vi. Ah, eu podia ter pego esse boomer, o negócio. Eu achei que eu tava com o Molotov. Tá, e agora a gente desce aonde? Aqui mesmo. Mesmo? Então vai, vai na frente. Ó, eu tenho um item aqui pra tanque. Vocês notaram que nós estamos sozinhos? Tá, vamos, vambora. Claro que nós estamos sozinhos. Pô, caiu de zumbi. Ô, Hunter. Já vem em cima de mim igual um monstro, mané. Ah, boomer. Nossa. Ah, boomer me vomitou. Caralho, estão os três vomitados. Eu não sei pra onde eu vou, eu não enxergo nada. Já é velho de natureza, não enxerga porra mesmo. Caralho, tem muitos zumbis. Tem que subir a ponte aqui, tem que subir a ponte. Subi a escada, subi a escada. Ai, me dá pill aí, caralho. Ai, cadê você? Tô na ponte, pessoal. Cadê você? Tô aqui em cima. Tá aqui em cima. Ó o cara aqui. Tô aqui em cima. Tem que subir a ponte dentro desse caminhão, hein? Touch the barrels. Não atira ainda, espera todo mundo chegar. Todo mundo aqui. Calma, tem que explorar a área aqui, velho. Ó, medkit aqui dentro aqui, pra vocês aqui, nessa porra parar de chorar nessa caralho. Achei munição, hein? Cadê o medkit? O Jeff já pegou, olha lá, coisão. Nossa, o Jeff é muito... Ele é dordado. Cala só a boca, o seu zé que também pegou. Esse retardado do caralho. Só que vocês que pegam tudo. Eu vou vir aqui, ó. Bom, já fiquem preparados aí. Vamos atirar então, vai. Caralho. Ah, caralho. Da onde surgiu esse spitter, filha da puta, velho. Ela pulou o telhado, é o boomer, é o boomer. Filha da puta. Tem que segurar aqui, ó. Nossa, olha a monstuosidade ali, ó, galera. Não fica lá na cara do bagulho, volta um pouco. Fire away to the safe room. Fudeu, hein. Agora é loucura, loucura, loucura. Alguém tem time bom? Tem um hunter aqui, tem um hunter aqui. Olha o hunter meio aqui, velho. Caralho. Atira aí, velho. Caralho, ele tá me fudendo muito. Matei, calma. Acho que a gente tem que avançar, velho. Esse bicho vai assustar. Ah, o Jockey agora mesmo, agora é. Nossa, temos que ir. Caralho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma aí, o que a bomba atômica faz aqui? Que bomba atômica. Ah, e o Smoker lá no topo do bagulho. Boa, que matou, velho. Vamos embora, pessoal. Pega a bala e vamos embora. Vamos embora, pega a bala e vamos embora.